Aqui em Brasília nós vamos sediar o Fórum Mundial das Águas no próximo ano, 2018. É a primeira vez que o mundo inteiro vai discutir a situação hídrica, a crise hídrica, no mundo inteiro, aqui no Brasil e em Brasília. Agora veja que situação. Brasília está vivendo um racionamento de água hoje. Nós estamos com seca há mais de cinco anos no Nordeste. Nós estamos tendo reservatórios com falta de água, apesar do Brasil ter 12% da água no planeta. Vamos sediar um evento que vai ter mais de 30 mil especialistas do mundo inteiro aqui em Brasília, o maior evento da história de Brasília, para discutir um tema que é fundamental, que é a escassez de água, a crise hídrica no planeta.